Rapaziada, mano, é o seguinte, olha lá na rua, mano, o tempo tá bom, mas não tem ninguém na rua, tá ligado? Exatamente ninguém, 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 só tá minha mãe ali sentada ali, vem na paisagem, daqui a pouco eu vou lá com ela E é o seguinte, mano, tô aqui em casa sozinho, rapaziada, sozinho, 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 não tem ninguém Literalmente ninguém, vou ter que fazer um gambiado pra me tá gravando E é o seguinte, vou tá fazendo um pipa hoje, tá ligado? Tô com as parentas aqui, vou fazer bambu, bambu, tô com a cola, vou pegar a tesoura, vou fazer ele dessas coisas aqui, azul e amarelo Então vou fazer uma armação top, rapaziada, vamos ver se o pipa vai ficar da hora, tá ligado? Eu tô usando essa cola aqui, não é a cola ideal pra usar, não recomendo essa cola E é o seguinte, como não tem ninguém, os moleques que tá na escola, os que tá em casa não querem sair, tá ligado? Porque os parceiros deles que estão na escola, ó, tipo assim, vou explicar pra vocês, rapaziada Os moleques que tá em casa, só fica com os moleques que tá na escola Quando os moleques que tá na escola, os moleques que tá em casa não saem, entendeu? E o Joãozinho, o Joãozinho, só fica o Rogelinho Aí quando o Rogelinho tá na escola, ele não sai, entendeu? É a mesma coisa Aí os outros moleques que querem gravar, eles não saem pra rua Às vezes não acordam cedo Então, rapaziada, ó, se você é novo já se inscreve, deixa aquele likezão pra fortalecer Compartilha o vídeo aí com o seu amigo Pipeiro, tá ligado? Pra tá dando uma força pro canal Porque o canal tá difícil de não tá entregando os vídeos Então eu peço a colaboração de vocês com aquele likezão Com aquela inscrição top E compartilhando o vídeo aí, mano, com o seu amigo Pipeiro, tá ligado? Pra tá me ajudando aí mais e mais cada dia Então, rapaziada, deixa seu like Seu comentário também é muito importante Me anima bastante Comenta aí ideias diferentes, vídeos diferentes Sem ser de piba também pra gente estar gravando aqui no canal Pode comentar aí que a gente vai estar gravando Se vocês quiserem que eu conte algumas histórias Façam alguma brincadeira, algumas histórias de vida Eu tenho muita história engraçada que eu já vivi bastante Então, deixa muito like Comenta muito aí que o bagulho vai ser insano, rapaziada E, ó, é o seguinte Pra quem quer interagir mais comigo, eu interajo mais no Instagram, rapaziada Vai estar na descrição lá, meu Instagram É só passar No YouTube mesmo Eu só posto meus vídeos, tá ligado? Tipo, o... O stories do YouTube, vocês veem que eu posto bem pouca coisa Mas no Instagram, no Instagram eu posto perguntas Gravo os stories do meu dia a dia, às vezes Então, ó, passa lá Manda mensagem pra mim Fala que veio pelo vídeo fazendo pipa Que eu vou dar um salvezão e seguir você Então, vamos que vamos Que vou estar fazendo armação aí, rapaziada Eu não vou conseguir gravar fazendo armação Porque eu tô gravando sozinho, tá ligado? Tiro, a minha mãe tirou o negócio daqui, mano Ah, esse aqui Eu vou usar esse aqui tipo de apoio, ó Fica vendo, vai ficar Ó, vou colocar, por exemplo, o celular aqui, ó E eu vou ver aqui Tenta deixar dessa altura assim, mais ou menos Só que mais pra frente, aqui assim, ó E eu fazendo uma parada Só que eu não vou gravar fazendo armação Porque armação é chato de fazer E é chato de gravar fazendo armação Então, vou estar fazendo aqui armação Coisa rápida E já eu volto com vocês Então, comenta muito Deixa seu like pra fortalecer Comenta a nota do pipa aí Que vocês vão achar Ao decorrer do vídeo Então, já eu volto aí Rapidão Rapaziada, mano É o seguinte Voltei aqui, tá ligado? As duas partes da folha Vou fazer ele com uma listra No meio assim, ó Não sei se eu coloco de assim Pá, pá Vou ver que o jeito que eu vou fazer Primeiro eu vou colar as duas listras aqui Nem peguei a tesoura Eu tô usando a linha pra cortar Fiquei essa armação aqui, ó Não sei se ficou Muito, muito Certa, mas Mas, ó Olha aí Pra vocês verem Só essa valeta do meio Que ela tá torta, tá ligado? Mas eu não sei porque ela ficou assim Eu não sei se ela já tava Mas eu vou fazer do mesmo jeito Então, vamos que vão A lista caiu aqui Vou tá passando uma cola Vou tá já colando ela Pra adiantar E vamos ver aí No que vai dar Esse tipo aí Vamos ver se vai sair top Se vai sair desvulgado Vai depender muito aí, rapaziada Então Vamos que vamos Vamos ver se vai dar bom Me macha Já vai deixando seu like Comenta muito aí, ó Tô passando a colinha aqui Mano Se o ângulo da câmera Tiver meio ruim, rapaziada Peço desculpas a vocês, tá ligado? Eu fiz uma gambiarra ali Pra me gravar Porque minha mãe tá ali fora Eu não vou chamar ela Pra ficar gravando vídeo pra mim Tá ligado? Então É Mais fácil eu fazer uma gambiarra aqui E E Já vai, entendeu, rapaziada? Então vamos que vamos É Vamos colar aqui, ó A primeira parte Eu não sei se tá pegando na câmera, véi Tomara que você esteja pegando Eu tô colando a folha amarela Na azul Azul, na amarela Colei aqui, ó Mais ou menos Do jeito que é pra ficar, né? Ó, rapaziada Vou mostrar pra vocês aí Como é que tá, ó Colei assim, entendeu? Eu tinha cortado uma tira já Vou tá colando a outra parte agora A outra parte azul Tá aqui, ó Tá molhado ali, ó Esse colado é assim também É isso mesmo Vamos que vamos, rapaziada Eita, eita, eita Nem tô passando muita cola também Pra não ficar aquele tipo É muito medoso Só um pouquinho Só a cola Essa cola demora um pouco Pra secar, então É difícil às vezes fazer com ela Às vezes por causa dessa cola aqui O papel rasga fácil Tá aberto ali, ó A porta do meu quarto Ó, que bom então, rapaziada Ó, pular outra parte agora Já tá show Colando aqui Daquele jeitão Aquele jeitoso Eita, aqui já colou Eita, aqui embaixo também Tá colado Pronto, tá colado Não tem mais volta Já tá colado Aí, ó Bom, pelo menos Pra essa colagem Eu acho que tá Tá Eita, nossa Só foi elogiar Começou a soltar aqui Ó Calma, rapaziada Tá arrumando aqui Daquele jeitão Ó Pronto Agora já era Agora tá Não tem mais volta Então é o seguinte, ó Vou pegar a armação aqui Naquele pique A armaçãozinha aqui, ó Bambu, bambu Vou tá virando a folha, né Porque eu quero que esse lado Bonito esteja pra frente, né Lógico Não podemos errar E agora vamos ver aqui O jeito que eu vou fazer, né Rapaziada Se eu vou colar De assim, ó Nossa De assim também Um listradão, ó Sei lá Em pé também Mano Eu vou fazer pipa assim, velho Rapaziada Vai ser assim, ó Vai ser na diagonal A lista amarela pegando lá em cima E a lista amarela pegando aqui embaixo Vai ser nesse pique mesmo Já vou passar cola aqui Não quero nem saber E vamos ver o que vai dar isso aí Já deixa seu like Comenta muito E macha Que bom que vamos aí, rapaziada Passando aquela colinha insana aí Tem gente que vai de um jeito Tem gente que vai de outro Eu já passo cola logo em tudo Depois só a vídeo E vou esticando, só Não tem essa de Ah, é Dobra um lado Depois dobra outro Eu não sei fazer pipa, não Vou falar pra vocês, rapaziada Não sei fazer pipa Eu não curto muito fazer pipa Eu tô gravando mais Por conta que eu tô sem vídeo E também porque Porque não tem nenhum moleque Pra gravar aqui Outra coisa, entendeu, rapaziada Pronto Vai assim mesmo Mas É o que tem pra hoje Pelo menos Nossas pipas Também ela tá dando a melhorada Abaixo que eu tô dando a apertadinha também E a parte daqui também Eu tô dando a apertadinha Tá dando esse volume aqui Por causa que tá Tem um pano aqui embaixo Aí Tem que dar uma levantada, rapaziada Pra tá dando uma colada aqui melhor Entendeu? Mas Espero que vocês tenham vendo aí Na câmera certinho Ó Tá difícil Aqui eu vou virar o lado Pra ficar mais fácil Já aqui já tá com a Agora sim, ó Uma das técnicas Que eu aprendi Que eu vi que dá certo É você ficar fazendo isso aqui Rapaziada Aí os caras Solta aqui embaixo Pesa um pouquinho E dá uma puxadinha Pra ficar mais esticada O bom é que tá um solzinho ali fora Depois que eu deixar ali no sol Vai ficar top, rapaziada Então, ó É Vou tá Vou tá deixando ele dar uma secada aqui, rapaziada E Enquanto isso Vai deixando seu like Comenta muito aí Deixa dar uma secadinha aqui Que não dá pra ficar mexendo com ele Ensofado desse jeito, não E já a gente volta, então Comenta muito Deixa seu like E já a gente volta Rapaziada Voltei, mano Ó É o seguinte Eu tenho que tá cortando As rebarbas na tesoura, mano Porque Porque eu tô sozinho, né E eu queria cortar na linha Só que na linha eu tô sozinho Eu não vou se cortar sozinho, não Então eu vou cortar na tesoura mesmo Já vou esconder aqui, ó Já não tá lento Eita Já cortei errado aqui já, rapaziada Meu Deus Tem que virar o lado aqui, mano Caramba Não vou mexer nem mais aquele lado Rapaziada Fiz um buraco ali, mano Depois eu vou ter que tá arrumando E dar uma de esperto Querer cortar o negócio Sem virar a parada Me ferrei A tirou aqui, ela tá meio cega Mas vai ser assim mesmo, rapaziada Tá ligado Vamos aí, ó Quando é que ele tá lenta A rebarba vai ficar meio Meio Parecendo que mordeu Mas fazer o que, né, rapaziada O bagulho aí Ele tá bonitinho Depois de esticar Ficar top Insano Tá ligado, rapaziada Daquele jeito Maroto Você sabe como é que é E comenta aí Se na cidade de vocês aí, ó Tá Tá tendo bastante pipa Se tá movimentada a temporada Se tá fraca também Comenta aí Porque aqui Vou falar pra vocês, rapaziada Aqui eu já não tenho mais Aquela expectativa De uma quebrada cheia de pipa Mas não De verdade mesmo, rapaziada Eu já Não sei, mano Não sei, rapaziada Sinceramente A quebrada aqui Ela tá muito parada Em relação a pipa Tá ligado Muito parada mesmo Mas, né Fazer o que A gente tenta mudar Mas não Não depende também Só da gente, né, rapaziada Tem que ter Os moleques Tem que voltar A soltar pipa E os moleques Tem que curtir mais A A questão do pipa, né, mano Porque se não O bagulho fica difícil, rapaziada Tem que Ter aquela Aquela vontade Igual antigamente De soltar um pipa De querer fazer uma raviola De querer fazer um ciró Mas não vai ter mais não Difícil, rapaziada Hoje em dia é mais celular É Videogame Essas paradas aí Entendeu O moleque hoje em dia Tá muito Nutella, rapaziada Mas É a geração, né É a geração, né, rapaziada Não tem jeito É complicado Então, ó Comenta aí se na cidade De vocês aí Mais pela região De São Paulo Que a gente era aqui De São Paulo Pra quem não sabe Eu, os meninos Que grava tudo aí E a gente Gota de Em outras quebradas Gravar um conteúdo De pipa Na região de São Paulo Então comenta aí Se na região de vocês É Tá tendo pipa Se tá tendo Gente soltando pipa Gente se divertindo Criançados Mulecados Tudo aí Querendo Querendo soltar uma pipa Comenta muito aí E quem sabe A gente não possa Tá aí Na cidade De vocês gravar Uns conteúdinhos Daora, rapaziada Então Vai depender de vocês também Se quiser Que a gente cola Na sua quebrada aí Tá gravando os vídeos Tá Tá zoando Tá Você está conhecendo a gente E tiver bastante pipa Na quebrada Dá um Um salve aí Nos comentários Manda mensagem Lá no Insta Que aí a gente pode Tá trocando as ideias Tá vendo Como é que é Pra gente estar indo Se também não for tão longe Da gente Porque A gente é daqui Da Zona Leste Tem lugar que é Praticamente Não fala que é impossível De chegar Mas é um Um rolê muito grande Entendeu Mas Tá ligado, rapaziada Vamos que vamos Ó É o seguinte Terminei de cortar aqui Entendeu Terminei de cortar aqui É Vou tá Só tirando esses negocinho Aqui Terminei de cortar aqui Vou tá fazendo A parte final Agora A parte que é A parte da finalização Do pipo É uma É a parte que vocês sabem Que é Todo mundo sabe De um pipeiro aí Tá ligado Já cansei de ensinar Aqui no canal Como é que faz Essa parte aí De finalização Do pipo Que é a parte Que você vai passar A cola aqui Nessas rebarbas Vai passar em todas elas Vai dobrar pra dentro Vai deixar top Então Faz o seguinte Vou Vou tá Passando toda a cola Vou tá dobrando Vou tá esticando Vou tá deixando Pipa top Quando tiver finalizado Eu volto com vocês Então deixa seu like Vai comentando muito aí Ó Pipa como é que tá ficando Por enquanto Vou tá Mexendo mais nele aqui Deixar ele mais top Então Conto com o like de vocês E já a gente volta Coisa rápida Fui Rapaziada Foi assim que ficou O pipa Então Pipa ficou top Vou colocar aqui No sol Pra vocês verem Aqui mais na claridade Vocês tão vendo Certinho Como é que ficou Ficou top Achei que ficou bom Pra caramba Deixei dar uma esticada Ali no sol Tá ligado Ficou top Ficou envergadinho Ficou bom Vamos ver se a gente consegue Subir ele no próximo vídeo Top demais Como é que ficou aqui atrás Mano Comenta a nota Pra esse pipa aí Eu achei que ficou Ficou bom Rapaziada Ficou ruim não Estradão Pesado E é o seguinte Vou tá ficando por aqui Rapaziada O vídeo já tá um pouco longo Mas eu consegui fazer o pipa aí Comenta a nota Pro meu pipa Comenta aí Se eu desenrolei O top Eu acho que ficou bom Eu acho que sobe tranquilo Ficou meio envergado Aqui em cima Eu acho que ficou mais um pouco Ó Tirar um pouco Do zoom pra vocês Eu acho que ele ficou Mais envergado Desse lado aqui Que do outro Mas você olhando bem Ficou tranquilinho Ele dá pra subir tranquilo Então É isso rapaziada É Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Comenta muito aí Conto com o apoio de vocês Com o likezão Pra fortalecer Pra tá ajudando o canal E Compartilha muito o vídeo aí Rapaziada Se quiser fechar com a parceria Só chamar no Instagram Vai ter uma descrição E é nóis Tamo junto Forte abraço E falou